É isso aí do dia! O garoto vai dar o microfone, vai fazer o sexo junto do sexo? Com multiplicação? Vai virar a microfone? Isso, vai virar uma foda! Isso bem, isso bem! Ele vai estar aqui no microfone? Fica ali! Caraca! Fica ali! Caraca! Eu não entendo! Eu não entendo por que as pessoas que olham como se tivesse um demônio dentro de mim! Eu não entendo! Eu nunca tive mais! Nem mais! Vocês não sabem como é que a minha voz foi estranho! Eu não entendo! A única coisa que eu tive foi estranho! Eu preciso sozinho! Por favor! Alguém me responda por quê? Por favor! Alguém me responda por quê? Não! Eu não entendo! Eu sou tão desprezável! Mas um dia, a gente vai tomar louca a todos vocês! Eu serei em vontade! Por isso é o mais forte da filha da soul! Eu vou lhe deslubar e deslubar e na rua.